MÚSICA MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 WHERE rescued TIL RON DO O que é o que é? mas o que Centralon ou Paticajon paraators? Naia? Praienza no... Naia, devia contar aственas. Por unatt Вас aqui, can beilation dos apontos né ai aí. Por t Robinson, não vai poder apontos? Naia, eu Geom pa Does Wear a Coach Normal a Ch 서울 e daική. Alok、 Salir 많ana. Tambor Staruk, верхra Animazadeza Porr Malazadeira All India Weiner a OK Tawhiz odio, O que é isso? É verdade. Você está dizendo que há bastante alçadoras. Não é isso mesmo? Embora vocêsработam muito alçadoras, Bali, Calcutta, mas a todos eles têm alçadoras. Por que todas elas isn'te lesmoladas, onde você tem que meja serviria, por isso? Não, melhor... Você não vai dizer isso mesmo? Não. Você falou um pouco em relação a meu irmão. Eu acho que não tinha alçadoras. Você acha que uma coisa de aprendendo com vocês. Se você pinsolor-semos, vocês vão ficarem protegendo, tinelheiros são nouveaux eşitsus. Uma coisa que eu tenho tipsico sobre o projeto. Oد LIKE eh sobe고-semos também está sendo anunciado por Avevizinho II admiro-se, E aí Como você disse que o shopping é como é? Como você aprendeu desde desde o ano de sua vida? Eu aprendi que o shopping é o shopping. Ok... Como você aprendeu? Ok... Um, dois, dois, dois... É um problema... Então como você foi com o Nadiem? Como você foi com o meu amigo? Eu sou minha irmã, você disse! Não, 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 não. Eu sou um homem que se torne a sua vida, mas você está fazendo um homem que se torne a sua vida. Sim, sim, sim. Então, você pode me dizer que você conhece o que você está ouvindo na terra? No, eu não sei. Você está ouvindo isso? Eu não sei ouvindo isso. Não, eu não. Eu não sei ouvindo isso. Eu não sei ouvindo isso. Eu não sei ouvindo isso. E aí E aí E aí E aí O que é que é isso? Eu me lembro de dois juntos, eu me lembro de tudo e eu me lembro de tudo. Ok, ok. Nadim, o senhor era o senhor Mohamed Rezvan. Quem foi? Você viu o senhor? O senhor era o senhor Babu Bashir. Babu Bashir. Ok. Ele era o líder de Bárbara. Ok. Então, eu aprendi com ele. 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 Ele aprendi com ele. Ele me lembro de tudo. Ok. Ok. Eu sou o senhor Babu Bashir. Babu Bashir. Como é o senhor? Você também tem muitos jogadores em tornais? Sim. Quem jogou? Nós jogamos em tornais. Em tornais? Ok, eu não vou buscar a tornais. Em tornais. Em que ano? Em 2013. Em 2013. Em 2014. Em 2014. Em 2014, oi. Em 2014, eu ganhei. Eu sou um campeonato com o Rohe Kite Clube e você fez a final? Sim, eu fiz a final. Ok. E quem foi a terceira jogada? Marum Papu Bhai. Papu Bhai? Sim, sim. 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 Então, tem alguma outra jogada? Tem alguma outra jogada? Tem alguma outra jogada? Tem alguma outra jogada? Tem algum ponto de trame. Ok, a parada jogada 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 1948. Ok, você fez bast como você fez a jogada najeim-legadas de Bolas? Foi muito maior, muito amul. Muito amul. Muito amul. Então, você diz que você tem que fazer com a palestra de Laguna? A palestra de Calcutta, Matra e Jaiapur. Muito muito. Então, você tem que fazer a final de Laguna e Calcutta. Quem foi com você com a palestra? um o 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